O tema desta pregação agora, ele é muito importante, famílias em combate espiritual. Famílias em combate espiritual. Eu quero nessa pregação mostrar a você que a sua família está em combate. E quero que você aprenda como vencer esse combate. Esse combate em família. Amém? Pegue sua mão direita comigo e diga, a minha família está em combate. Mas nós iremos vencer. Em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós. Quem será contra nós? Já aplauda a sua vitória neste combate. Veja gente, quando é que nós entramos em combate? Por exemplo. Quando é que um país entra em guerra? Quando ele quer atacar alguém? Quando ele é atacado? Então se eu estou dizendo que a tua família está em combate. Eu estou querendo em outras palavras dizer que alguém está atacando a sua família. E eu quero provar a você que existe um ataque sobre a sua família. A resposta nós vamos achar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Abra a sua Bíblia em João. João capítulo 10. João capítulo 10. Este capítulo irá mostrar para você quem é o inimigo da sua família. Este capítulo e versículo vai mostrar para você o que o inimigo pretende fazer com a sua família. O que o inimigo pretende fazer com a sua família. Capítulo 10 de João. Versículo 10. O que está escrito? O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Para por aí. O demônio veio para roubar, matar e destruir. Amado irmão e irmã, o que o diabo quer fazer com a sua família é nada mais e nada menos é isso. A sua família é de Deus, mas o diabo quer roubar você para ele. Quer roubar a sua família para ele. Ele rouba, ele é ladrão. Por isso que todo mundo que é do diabo vira ladrão. Se tem alguém que rouba é do diabo, é ladrão. Ele é ladrão. Ele só sabe roubar. Depois ele quer destruir. Então tudo que Deus construiu, tudo que Deus edificou, tudo que Deus criou, o diabo quer destruir. Nós vimos na primeira pregação que a família é um projeto de Deus. Sim ou não? E portanto é um projeto lindo. Deus fez família, sua imagem e semelhança. O diabo quer roubar. O diabo quer destruir. E o diabo quer matar. Matar cada membro da sua família. E essa morte é morte espiritual. Ficou claro? Sim ou não? O diabo não é amiguinho. O diabo não é bonzinho. O diabo veio somente para essas três coisas. Diga para quem está do seu lado. O diabo não quer o bem da sua família. Ele quer roubar sua família. Ele quer destruir sua família. Ele quer matar sua família. Abra agora sua Bíblia em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Esse texto vai nos dizer que o diabo veio até sua família. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9. Leia comigo o que está escrito. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e satanás. Então não é invenção de Frei Gilson. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está descrevendo que ele foi precipitado e está dizendo qual é o nome dele. É o dragão, é a primitiva serpente, o nome dele é demônio, o nome dele é satanás. O que aconteceu com ele? O sedutor do mundo inteiro. O que está escrito aí? Foi precipitado aonde? Foi precipitado na terra e com ele e os seus anjos. A sua casa, a sua família está no planeta terra? Sim ou não? Ou está em outro lugar? Se a tua família está no planeta terra, o diabo veio para a sua família. Diz o texto de Apocalipse 12, 9. Que o demônio foi precipitado na terra e com ele e os seus anjos. Não é sozinho. Então a tropa é grande. Então é muito demônio que veio para roubar. É muito demônio que veio para destruir. É muito demônio que veio para matar. A sua família está em combate. O alvo é tudo que Deus criou. O alvo é tudo que Deus fez. O alvo é sua família. O alvo é a terra. Agora. Ele desceu para brincar com você? O texto vai dizer como é que ele veio. Como é que o demônio veio? Apocalipse 12, versículo 12. Leia comigo. Por isso alegraivos, ó céus, e todos que aí habitais. Por que alegraivos, céus? Por que o diabo foi expulso de lá? Aquele rebelde foi expulso. Então se alegrem. Mas, ó terra e mar, cuidado. Veja, a Bíblia está dizendo para você tomar cuidado. E se a Bíblia está dizendo para você tomar cuidado. Toma cuidado. E por que tem o que tomar cuidado? A Bíblia responde. Por que? O demônio desceu para vós cheio de grande ira. Ele não desceu bonzinho, não. Ele desceu cheio de grande ira. Não é pequena ira. É grande ira. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Você está entendendo sim ou não? Eu estou dizendo que a tua família está em combate espiritual. Eu estou dizendo que você está travando uma luta contra demônios. Eu estou dizendo que Ele veio para destruir, roubar e matar. Eu estou dizendo que Ele desceu para a terra. Ele veio para destruir tudo que é de Deus. Eu estou dizendo que Ele veio com grande ira. O diabo tem ira da sua família. Detalhe. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Em outras palavras, Ele já sabe que Ele é um derrotado. Mas enquanto Ele estiver tempo, Ele vai fazer o maior estrago possível. Por isso que demônio não dorme. Demônio não descansa. É por isso que depois nós vamos ler uma passagem que Ele é 24 horas. Olha para quem está do seu lado e diga. A sua família tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que está cheio de demônio para destruir, roubar e matar. E qual é o problema nosso? É que se a gente vê, a gente se protege. Se chegar uns bandidos na tua casa, você começa a ver rodeando tua casa. Você fecha a porta. Você chama a polícia. Sabe qual é o problema dos demônios? É que você não consegue ver. Tua casa está cheia dos capetas e você não vê. Porque eles são seres espirituais. O problema é maior. É igual o vírus que a gente teve que combater há pouco tempo. Aquele inimigo que todo mundo tentava combater, mas ninguém sabia onde ele estava. Aí você lava a mão, faz isso, lava cabelo, lava tudo e não sabe onde ele está. Às vezes ele não estava nem perto de você e você achava que ele estava. O demônio é cruel. Porque a gente não o vê. Diga para quem está do seu lado. Meu irmão, a batalha é espiritual. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Porque agora é o primeiro Papa da igreja que vai dizer. 1 Pedro. Capítulo 5. Versículo 8. 1 Pedro. Capítulo 5. Versículo 8. O que está escrito? Leia comigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário. A tua família tem um adversário. E qual é o nome dele? O demônio. Não é invenção minha. Anda ao redor de vós. Como um leão que ruge. Buscando a quem? Devorar. Ei, ei, ei. Olha para o freio aqui. Na sua casa. Tem um leão. Que fica rondando a sua casa. Tem um leão. Que fica rondando a sua família. E ele está procurando. Se ele consegue devorar teu filho. Ele está procurando. Se ele consegue devorar o marido. Ele está procurando. Se ele consegue devorar a mulher. O leão é feroz. Ele está com muita fome. Ele está com muita ira. Se você combater com ele. Você não consegue. Somente com armas humanas. O nome dele é demônio. A Bíblia está dizendo. Ah Frei. Mas por que que você. Tem gente que fica falando. Por que que você está falando do demônio. Eu falo do demônio. Porque a Bíblia fala do demônio. Você quer ouvir só falar de Deus. Mas a Bíblia não fala só de Deus. A Bíblia fala do demônio também. Você quer que eu fale só de céu. Mas a Bíblia fala de inferno. E eu tenho que falar da Bíblia completa. A Bíblia é céu e inferno. A Bíblia é Deus e demônio. Eu não posso pregar só o que você quer ouvir. Eu tenho que pregar a Bíblia. Eu tenho que pregar a palavra. A Bíblia está dizendo o nome dele. A Bíblia está dizendo que você está em combate. A Bíblia está dizendo que ele anda ao teu redor. Procurando a quem devorar. O demônio anda ao redor do Frei Gilson. Que é sacerdote. Que é religioso. 24 horas para destruir Frei Gilson. E eu vejo a ação dele todos os dias. E quando eu não estou vigiando. E quando eu não estou orando. Eu caio numa cilada dele. Porque a Bíblia diz. Sede sóbrio Frei Gilson. Vigiai Frei Gilson. Nas vezes que eu não me vigiei. Eu me lasquei. E é por isso que eu preciso me confessar. Toda vez que eu e você se confessam. É porque a gente se lascou. É porque a gente não vigiou. Caímos na dele. O combate é espiritual. Você está entendendo sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga. Combate é espiritual. Diga para ele. Sua família está em combate espiritual. Frei, por que minha família está passando por isso? Por que minha família está passando por aquilo? É problema financeiro. É problema disso. É problema daquilo. É problema de filho. Isso, aquilo. Você tem que entender que sua família está em combate espiritual constante. Meu filho. Eu aqui não quero atribuir tudo ao demônio. Mas a Bíblia está dizendo que o combate com o demônio é constante. Abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios. Capítulo 6. Porque agora o grande Paulo vai falar o que é o combate espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Leia comigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Paulo está dizendo, eles estão espalhados nos ares. Eles são espirituais. Eles são espíritos. Eles são demônios. Paulo está dizendo. Está claro sim ou não? Eu não queria te dizer isso. Mas na tua família, na tua casa, tem espíritos do mal nos ares. É isso que Paulo está falando. Isso não significa que eles têm poder sobre a sua família. Isso não significa que eles têm poder sobre você. Mas que eles estão lá tentando alguma coisa. Eles estão. Que eles estão lá tentando infernizar a sua vida. Eles estão. Estão ou não estão? A tua briga não é contra homens de carne. Isso significa que a tua briga não é contra o teu marido, mulher. Ah, mas é porque o meu marido bebe. Sim, mas a briga não é com o teu marido que está bebendo. A briga é com o diabo que está fazendo o seu marido beber. A briga não é com o teu marido. A briga não é com os seus filhos. A briga não é com o teu marido. Não é com a tua esposa. A briga é contra os demônios. Então, para tirar o marido da bebida vai ter que ajoelhar, vai ter que rezar, vai ter que fazer jejum, vai ter que fazer sacrifício. Porque o combate não é humano somente. O combate é espiritual. Ficou claro? Vamos dar mais um passo. Porquê que Deus permite tudo isso? Porquê que Deus permite que esses demônios me ataquem? Porquê que Deus permite que os demônios me tentem? Porquê que Deus não dá um basta nisso? A primeira coisa que você tem que entender é que a tentação não vem de Deus. Abra a sua Bíblia. Primeira Tiago. Capítulo 1. Primeira Tiago, capítulo 1. Versículo de 13 a 14. Tiago 1, 13 a 14. O que está escrito? Ninguém, quando for tentado, diga. É Deus quem me tenta. Olha que interessante. Quando você for tentado, não diga que foi Deus. Porquê? Deus é inacessível ao mal. Olha que forte essa palavra. As pessoas estão perguntando. Mas se Deus é bom, porquê que existe o mal no mundo? De Deus que não é. Diz a Bíblia. Deus é inacessível ao mal. Deus não consegue fazer o mal. Deus não pode fazer o mal. E não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e o alicia. Não é Deus que faz o marido ficar bêbado. É o próprio marido que gosta da bebida. É o próprio marido que quer a bebida. Não é Deus que está fazendo sua mulher ir para o adultério. É a sua mulher. Que, guiada por suas paixões. Está agora indo para o adultério. Deus não tem nada a ver com a tentação. Deus não tem nada a ver com o mal. Deus a ninguém tenta. Está claro isso, sim ou não? Mas porquê que Deus permite que o demônio me tente? Nós vamos ver agora. Alguém que foi tentado pelo demônio. Tiago, Mateus. Mateus. Capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Versículo 1. Mateus 4, 1. Leia comigo. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Veja, a Bíblia está dizendo que ele foi conduzido pelo Espírito. Para ser tentado pelo demônio. Até Jesus aceitou a tentação. Com isso eu estou dizendo que você não tem como se livrar, porque nem Jesus se livrou. Se Jesus não se livrou da tentação, eu estou dizendo, Deus não vai te livrar da tentação. Deus irá permitir que o diabo tente você. Mas porquê? Nós vamos entender isso. Mas porquê que Deus permite? Abra a sua Bíblia agora. Você está em Lucas 4? Vamos para Lucas 4, 13. Lucas 4, 13. O que está escrito aí? Ah não, você não está em Lucas não. Você está em Mateus. Desculpa. Vá para Lucas. Vá para Lucas. Vá para Lucas. Lucas 4. Lucas 4, 13. Porque você acha que Jesus só foi tentado no deserto? Não, não, não. Não, não. Jesus foi tentado pelo diabo muitas vezes. E muitas vezes que nós até desconhecemos quantas. Lembrem que a Bíblia não está escrito tudo. Lucas 4, 13. O que está escrito aí? Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos. Olha que interessante. De todos os modos. O diabo tentou Jesus de todos os modos. O que que aconteceu com o demônio? O demônio apartou-se dele até outra ocasião. É assim que acontece meu irmão. O diabo vai te tentar de todo modo. E quando ele vê que não deu certo. Ele vai voltar outra hora. Olha, o diabo é chato. É um carrapato. É um desgraçado. Pode falar. Sai para lá, Satanás. Diga comigo. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Vai de retro, Satanás. Bebe você mesmo do teu veneno. Então o diabo vem com veneno para vocês. Fala, vai, vai. Engole você, meu filho. Engole você e sai daqui. Qual foi a primeira criatura enganada pelo Satanás? Quem foi a primeira de todas? Quem vai responder a segunda Coríntios? Abra a segunda Coríntios. Qual foi a primeira pessoa humana a cair na lábia do demônio? Segunda Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que está escrito aí? Mas temo que como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. Olha, olha, Paulo falando aos Coríntios. Eu temo que como o demônio enganou Eva, ele engane vocês. O diabo enganou Eva. Eva foi enganada. Eva foi seduzida. Abra a sua Bíblia agora em 1ª Tessalonicenses. Paulo agora aos 1ª Tessalonicenses, 1ª Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 5. 1ª Tessalonicenses 3, 5. Leia comigo. É esse o motivo, porque não podendo mais suportar a demora, mandei colher informações a respeito da vossa fé, pois eu receava que o tentador vos tivesse seduzido. Olha, Paulo, eu pedi informações sobre vocês, porque eu receio, eu receava que o tentador vos tivesse seduzido e resultasse em nada o nosso trabalho. Ou seja, Paulo, eu trabalhei tanto no meio de vocês, eu espero que o tentador não tenha desfeito tudo. Porque às vezes a gente prega, eu aqui estou pregando, estou pregando, estou pregando, estou pregando, eu venho na Canção Nova, prego, 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 e vem o tentador e desfaz tudo o que eu falei. Eu me lembro quando eu era paroco, e eu celebrava uma missa 6 horas da tarde, todo domingo na minha paróquia. E eu dizia para o povo, vocês estão me ouvindo a minha palavra agora, vocês estão aplaudindo, só que chegando a noite, todo mundo aqui, a maioria vai ligar a televisão num canal não muito legal, vai assistir um programa de muita audiência, domingo à noite, vocês já sabem qual é. E vai destruir tudo o que eu falei aqui. Então eu prego e vem o diabo e destrói tudo. Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, eu espero que o demônio não tenha seduzido vocês. Abra agora a sua Bíblia. Abra agora a sua Bíblia. Em 1 Coríntios. Capítulo 7. Eu vou falar uma tentação que o diabo, Paulo vai alertar sobre a tentação do diabo contra a castidade. Toda vez que você é tentado a fazer sexo fora do casamento, Paulo vai dizer que isso é tentação do demônio. O sexo é bonito. Criado por Deus. Lembra? Sede fecundos. Multiplicai-vos. Façam sexo. Mas isso dentro do casamento. Sexo para namorados? Tentação. Sexo para noivos? Tentação. Sexo para padre? Tentação. Sexo para religiosos? Tentação. Sexo para solteiros? Tentação. Quem vai dizer isso é Paulo. 1 Coríntios 7. Versículo 5. Não vos recuseis um ao outro. A não ser de comum acordo. Por algum tempo. Para vos aplicar desauração. E depois retornar novamente um para o outro. Para que não vos tente Satanás. Por causa da vossa incontinência. Em outras palavras. Não sei se vocês entenderam. Mas Paulo agora está falando da relação sexual entre o casal. E Paulo está dizendo que o casal. Casado. Na igreja. Bonitinho. Tem que ter sexo frequente. Paulo está dizendo que o casal não deve se negar um ao outro. Se o marido quer sexo. A mulher deveria se abrir para ter a relação sexual com o marido. E vice-versa. Se não fizerem isso. Paulo está dizendo. Que Satanás pode tentar você. Atrair o seu marido. O marido vai falar. Minha mulher não quer mais fazer. Tem uma outra oferecendo. É o diabo que ofereceu essa outra. O meu marido não quer mais fazer. Ou não faz direito. Tem um outro que está. Um galanzão lá no meu trabalho. Está oferecendo algo melhor. Quem é esse? Paulo deu o nome dele. Como é que ele se chama? Satanás. Satanás não perde tempo. Olha para quem está do seu lado. E diga. Fica de olho no Satanás. E você que é casado. Só olha para o teu marido. Só olha para a tua esposa. Não fica olhando rápido. E saia por aí não. É o Satanás. E você mulher. Não fica olhando os músculos do outro não. É o Satanás. É que o meu está barrigudinho. Mas é o teu. Fica com o teu barrigudinho. Ah, mas o meu está careca. Fica com o seu careca. Porque o outro que tem cabelo. Que não é barrigudinho. É o Satanás. Está falando aqui. É o Satanás. O demônio não perde tempo, minha gente. Amém. Agora você está em Coríntios. Vá para o capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 13. Por que que Deus me permitiu a tentação? Será que eu vou dar conta de suportar? Está chegando o galanzão agora. Será que eu vou dar conta de suportar? Vai. Fica com o barrigudinho. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 13. Por que que você vai dar conta de vencer a tentação? Olha o que a Bíblia vai dizer para você. Leia comigo bem alto. Não vos sobreveio tentação alguma. Que ultrapassasse as forças humanas. Deus não vai deixar o diabo te tentar acima da sua força. Por isso que se você pecar, sabe qual é a resposta? Você é sem vergonha. Se você for atrás do garanhão. Você é sem vergonha. Fica com o barrigudinho. Os maridos estão amando. Leia o texto. Leia o texto. Continua lendo o texto. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sair-des dela. Olha que bonito. O diabo está te provocando. O diabo está tentando você. Mas Deus também está na batalha. Deus não te deixa sozinho. E a Bíblia está dizendo que Ele vai te dar tudo o que você precisa para vencer o Satanás. Então você não vai ter desculpa para pecar. Você não vai ter desculpa para cair. E você sempre quer aceitar a ajuda de Deus. Você vai vencer o demônio. Amém? Vai vencer. Diga comigo. Eu vencerei. Nenhum mal tem poder sobre mim. Nenhum mal tem poder sobre mim. Agora o problema é que na sua família não é só você. Então às vezes você está vigiando. Mas o outro não vigia. Lascou. Então a mulher está vigiando. Mas o marido não está vigiando. O diabo entra pelo marido. O marido está vigiando. A mulher não está vigiando. O diabo entra pela brecha. Os pais estão vigiando. Mas os filhos não. O diabo entra pela brecha. Mas como é importante ter alguém vigiando dentro de casa. E o importante é que ao menos um esteja vigiando para sustentar essa família. Às vezes um que está vigiando dentro de casa é aquele que sustenta essa casa. Às vezes. Às vezes. Muitos de vocês acordaram nas madrugadas sozinhos. Sozinhas. Os outros achavam loucura o que você estava fazendo. Mas eu digo continue. Porque são seus joelhos. A sua penitência. E a sua oração que está sustentando essa família. Para que ela não seja totalmente tragada pelo demônio. Sustenta a sua família filho. Sustenta. 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 Você está entendendo sim ou não? Olha para quem está do celular e diga. Você está entendendo sim ou não? Diga para ela. O diabão está solto. Está mais solto do que nunca. Agora você vê o diabão na TV em rede nacional aparecendo. Agora você vê ele no YouTube facinho. Antigamente. Para você ver o diabo. Eu me lembro. De uma época. Que se a gente quisesse ver besteira. Tinha que ir na locadora. E tinha uma parte lá nos fundos. Para ver as besteiras. E se nós era criança. Tinha que enganar. Se esconder. Para ir ver as besteiras. Era assim ou não era? Ou só eu. Eu estou velhinho assim. Se você quisesse ver besteira. Tinha que ir na banca de jornal. Para ver as besteiras. Hoje em dia é assim. Precise ir na locadora. Comprar filme. Precise ir na banca de jornal. Comprar revista. O diabo agora está no YouTube. O diabo agora está na televisão. O diabo agora está nas artes. O diabo agora está no cinema. O diabo está nas séries. O diabo está nos desenhos. Até nos desenhos. Eu me lembro. De um dia tirando férias. Eu vou assistir um desenho. Eu gosto de assistir desenho. Aí comecei a assistir um desenho. Escolhi um teminha lá. Achei bonitinho. Rapaz. O desenho começou a ter sexo explícito. Desenho. Eu não vou nem falar o nome. Para não dar audiência. Eu falei. Isso é desenho. Para crianças. É um absurdo. Mas o diabo está fazendo tudo isso. Porque ele sabe que pouco tempo ali. Então ele não tem mais tempo para você comprar na locadora. Ele não tem mais tempo para você ir para determinado lugar. Agora é self serve. Agora ele trouxe. Como é que chama? O serviço de. Hã? Delivery. Delivery. Ele já manda na sua casa. De graça ainda. O pecado agora é delivery. Precisa nem ligar para pedir. Ele já te oferece. Rezando nessa pregação. Preste atenção. Rezando com essa pregação. Eu falei para Jesus. Mas como é que a gente vai entender a ação do demônio? Jesus então falou. Olha para mim meu filho. E veja. Como que o diabo me tentou. E vocês vão entender como o diabo tenta vocês. Porque a estratégia do demônio para destruir Jesus. É a estratégia a mesma. Para destruir você. Então Jesus falou. Vá na tentação. E veja como que o diabo me tentou. E você verá como ele tenta vocês. Eu quero convidar você agora. A ir comigo. Nas tentações de Jesus. Primeira tentação. Foram três. Vamos para a primeira. Qual foi a primeira tentação de Jesus? Mateus. Capítulo 4. Versículo 2. Mateus 4. Versículo de 2 a 4. Jejuou quarenta dias e quarenta noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse. Veja a primeira tentação do demônio. Se és filho de Deus. Ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu. Está escrito. Não só de pão vive o homem. Mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus. Qual foi a primeira tentação do demônio? Colocar as coisas materiais. Acima das espirituais. Você entendeu isso sim ou não? Colocar as coisas materiais. Acima das espirituais. O que Jesus reverte o jogo? Jesus fala. Não. Não só de pão vive o homem. Mas da palavra. Ou seja. Jesus está dizendo. Não é as coisas materiais que vêm na frente. Mas as coisas espirituais. Jesus está falando que não precisa comer. Mas antes de comer. Eu preciso comer da palavra. Antes de comer o pão. Eu preciso comer o pão da palavra. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 6. Eu pergunto para você. Você quer vencer o demônio sim ou não? Sim. A sua família então. Não pode colocar coisas materiais. Acima das espirituais. E tem muita família errando aqui. Coloca o trabalho. Na frente das coisas de Deus. Coloca a faculdade. Na frente das coisas de Deus. Quanta gente deixando de ir para a missa. Comungar o pão de Deus. Porque tem que trabalhar. Porque tem que passear. Porque tem que descansar. Porque tem que isso. Porque tem que ter aquilo. Se você colocar coisas materiais. Acima das espirituais. A sua família vai dar brecha para o demônio. Leia a Bíblia. Mateus capítulo 6 versículo 33. Leia bem alto comigo. Qual é a regra para a sua família? O que está escrito aí? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Minha gente. Que a sua família primeiro busque o reino. Primeiro reino. Primeiro reino. Primeiro reino. Depois nós corremos atrás do resto. Primeiro reino. Depois trabalho. Primeiro reino. Depois faculdade. Primeiro reino. Depois nós resolve as outras coisas. Primeiro reino. Primeiro reino. Diga comigo. Primeiro reino. Primeiro reino. Esses dias eu estava jogando bola com meus amigos. E um que foi jogar bola comigo ele dizia. Frey você não sabe o que aconteceu. Chegou domingão. Eu falei para o meu filho de 6, 7 anos. Papai. Ou melhor. Ele falou para o filho. Filho. Eu vou ali no churrasquinho com os amigos. E o filho olhou para o papai e disse assim. Papai. Você não vai para a missa hoje não? Primeiro Deus papai. O papai levou um choque. Cancelou o churrasco e foi para a missa. Uma criança de 7 anos teve que ensinar o marmanjo. Que primeiro é o reino. Depois as coisas da terra. Crianças. Tem criança aqui sim ou não? Crianças. Cobrem os papais de vocês que tem que ir na missa todo domingo. Vai falando com ele. Papai. Domingo é dia de missa. Sai dessa cerveja papai. Sai dessa preguiça papai. Crianças cobrem os pais de vocês. Domingo é dia de missa. Primeiro o reino. Depois o resto. Olha para quem está do seu lado e diga primeiro o reino. Depois você faz o resto. Mas sabe o que é freio? Eu tenho que trabalhar. Porque eu preciso de dinheiro. Pagar as contas. Pagar aluguel. Você pensa que é fácil? Você é padre, né? Tem gente que fala assim. Como se a gente não trabalhasse. Como se a gente fosse vagabundo. Eu tenho que trabalhar. Pagar aluguel. Pagar plano de saúde. Pagar a escola dos meninos. Freio. Você pensa que é fácil? Então abra a sua Bíblia. A resposta vai vir para você agora. Mateus capítulo 6. Você já está nele. Versículo 19. Não coloque as coisas materiais acima das espirituais. Olha a resposta para você. Leia comigo bem alto. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Onde a ferrugem e as traças corroem. Onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu. Onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem. E os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro. Lá também estará o teu coração. Aleluia. Ah, é porque não dá para ir para a igreja. É porque não dá para buscar o reino. Porque eu preciso pagar as contas. Primeiro reino, meu filho. Junta tesouro no céu. Aqui o ladrão rouba. Aqui o dinheiro vale nada. Os políticos te roubam também. Há um tesouro que ninguém consegue roubar. É o reino. Aquilo que você planta para a eternidade. Para de pensar em coisas terrenas. Essa é a primeira e forte tentação para a família. Fazer você ficar focado em trabalho. Em lazer. Em faculdade. Em profissão. E isso e aquilo. E esquecer de Bíblia. Esquecer de confissão. Esquecer de missa. Esquecer de adoração. Esquecer de terço. É isso que o diabo quer. Que você tenha tanto tempo para o mundo. Que você já não tenha mais tempo para Deus. Será que a tua família está assim? Seu filho está passando na universidade. Seu filho tem diploma. Você ficou toda feliz. Mas teu filho está em pecado mortal. Teu filho não vai para a igreja. Que grandiosidade tem nisso? Ele agora é médico. Ele agora é isso. Agora é aquilo. Mas está com a alma perdida. Que mérito tem isso? Faculdades. Diplomas. Dinheiro. Sem a graça de Deus. Vale o quê? Me digam. Nada. Primeiro reino. Mas sabe o que é, Frei? Eu preciso de dinheiro. Eu estou até jogando na telecena. Para ver se ganha alguma coisa. Quero ficar rico. Tem gente que está lutando para ficar rico. Quero ficar rico. Não gosto de ser pobre não dá certo não. Estou assistindo até uns coach agora, Frei. Estou assistindo uns coach, coach. Porque agora estão me ensinando como é que ganha dinheiro. Tem gente que está assistindo mais coach do que palavra do Evangelho. Porque você quer ficar rico? Você quer ganhar dinheiro? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. A resposta vai vir para você. Primeira Timóteo. Primeira Timóteo. Capítulo 6. Primeira Timóteo. Eu vou dar um recado aos que querem ficar ricos. Eu vou dar um recado aos que só pensam em dinheiro. Homens e mulheres. Filhos. Quem está querendo ficar rico? Quem quer dinheiro? Dinheiro. Primeira Timóteo. Primeira Timóteo. Capítulo 6. Versículo de 9 a 10. Leia comigo bem alto. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos. Caem nas armadilhas do demônio. Você quer ficar rico? Você quer ficar rico? Eu não estou pregando contra os ricos. Mas isso tem que ser um processo natural. Você não pode ter ambição. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos. Caem na onde? Nas armadilhas do demônio. Em muitos desejos insensatos e nocivos. Que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça. Alguns se desviaram da fé. E se enrendaram em muitas aflições. Então quantas famílias não vão mais para a igreja. Porque só pensam em dinheiro. Abandonaram a fé. Que é a verdadeira riqueza. Pelo dinheiro. Que se passa nessa terra. Vocês estão entendendo o perigo sim ou não? Nunca despreze a palavra de Deus. Quando Jesus diz então para o demônio. Primeiro a palavra. Depois as outras coisas. Não só de pão vive o homem. Jesus está dizendo. Eu preciso antes comer da palavra. A palavra é mais importante. Abra sua Bíblia em Jeremias. Capítulo 15 Jeremias Capítulo 15 Porque a Bíblia agora vai dizer para você. Que você não come só alimento da terra. Mas você come a palavra. Jeremias 15 Versículo 16 Jeremias Capítulo 15 Versículo 16 Vede É por vós que sofro trajes Da parte daqueles Que desprezaram vossas palavras Aniquilaios Vossa palavra constitui a minha alegria Olha que bonito Vossa palavra constitui a minha alegria E as delícias Do meu coração As delícias Do meu coração Vá para o Salmo 118 Salmo 118 Versículo 103 Salmo Salmo 118 Versículo 103 Quão saborosas São para mim As vossas palavras São mais doces Do que o mel A minha boca Eu tenho que comer da palavra O que que vocês estão fazendo agora Na pregação que o Frei Gilson está fazendo Vocês estão comendo palavra A cada versículo que eu digo Abra aí Você está comendo aquele versículo A cada versículo que eu falo Abra aí Você está comendo essa palavra Sim ou não? Eu pergunto para você Está gostosa essa palavra? Sim ou não? Essa palavra é melhor que McDonald's Essa palavra é melhor que pizza Essa palavra é melhor que churrasco Ela é uma delícia para o meu coração É uma delícia para os meus lábios A cada versículo que você está lendo Você está comendo a palavra Está comendo a palavra Deuteronômio Capítulo 8 Deuteronômio capítulo 8 Versículo 3 É daqui que Jesus tirou essa palavra Que ele falou para o demônio Deuteronômio 8 Versículo 3 O que que está escrito? Humilhou-te com a fome Deu-te por sustento maná Que não conhecias Nem tinham conhecido os teus pais Para ensinar-te Por que que Deus deixou você passar fome? Para ensinar-te Que o homem não vive só de pão Mas de tudo o que sai da boca do Senhor Amém A tua família não vive somente de pão Então para aquele pai Muito trabalhador Que diz assim Vamos para a igreja marido Ah mulher não tenho tempo Eu estou trabalhando para colocar pão nessa casa Toda a família devia reunir e responder para esse pai Ô papai, ô marido Nem só de pão a gente vive Mas a gente vive da palavra de Deus Não é só de coisas materiais Mas nós vivemos de coisas espirituais Feliz é o marido Que leva toda a família para a igreja Feliz é a mulher Que leva toda a família para a igreja Feliz é você Que colocou Deus Acima das coisas materiais E deixa eu falar Quando você fizer isso O mundo vai criticar você Vai ou não vai? Ah você está muito na igreja Você está perdendo sua vida Tem que descansar Tem que passear Tem que isso Tem que... Deixa essa pessoa falar Reza por ela Segue sua vida Primeiro lugar o reino O resto vem Por acréscimo Amém Segunda tentação de Jesus Vá para Mateus de novo Entenderam a primeira tentação? A primeira tentação Consiste em Colocar as necessidades materiais Acima das espirituais Segunda tentação Mateus Capítulo 4 Versículo de 5 a 7 O demônio transportou a cidade santa Colocou-o no ponto mais alto do templo E disse-lhe Se és filho de Deus Lança-te abaixo Pois está escrito Ele deu aos seus anjos Ordens a teu respeito Eles te protegerão Com as mãos Com cuidado Para que não machuques Para não machucares O teu pé Em alguma pedra Disse-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor Teu Deus Gente Olha O que que o diabo está fazendo Se você se jogar daqui Diz a Bíblia Que os anjos vão te proteger Só que isso Que os demônios Que os anjos nos protegem É uma verdade Só que Não é porque os demônios me protegem Que eu tenho que me pular de uma ponte Então você vai dizer assim Deus me protege Vou pular da ponte E vou começar a voar Vai ver se você voa Que que o diabo está fazendo aqui Manipulação da verdade Ele pega uma verdade E manipula Segunda tentação Para a família Manipulação Da verdade Ele pega uma verdade Mas Manipula Essa verdade Abra a sua Bíblia Em 2 Timóteo Segunda Timóteo Capítulo 4 Segunda Timóteo Capítulo 4 Versículo de 2 A 4 Leia comigo Prega a palavra Insiste Oportuna Inoportunamente Repreende Ameaça Exorta com toda paciência E empenho De instruir Porque virá o tempo Em que os homens Já não Suportarão A sã Doutrina Da salvação Levados Levados pelas próprias Paixões E pelo prurido De escutar De escutar Novidades Ajustarão Mestres Para si Apartarão Os ouvidos Da verdade E se atirarão As fábulas Qual é o perigo Para a sua família? É quando você Apartar os ouvidos Da verdade E se atirar As fábulas Então tem gente Dentro da sua família Que acredita Mais em artista Do que na palavra de Deus Tem gente Na sua família Que acredita Mais em televisão Do que na palavra de Deus Tem gente Da sua família Que acredita Mais no professor Da faculdade Do que na palavra de Deus Tiraram Os ouvidos Da verdade E se atiraram As Fábulas Você não pode Trocar a verdade Por nada Se você Trocar a verdade O diabo entra Porque o diabo Segundo Evangelho De Jesus Cristo Segundo São João Capítulo 8 Versículo 44 Ele é o pai Da mentira Ele não Permaneceu Na verdade Ele é o pai Da mentira Se você Não quer Que o diabo Tente a sua família É preciso Que a sua família Permaneça Na verdade E hoje São diversas Ideologias Mentirosas Para destruir Sua família A sua família Vai ter que se manter Firme Na onde? Na verdade Abra a sua Bíblia Em Provérbios 23 23 Provérbios 23 23 23 23 23 23 O que que está escrito aí? Leia comigo bem alto Repete comigo Adquire a verdade Repete comigo Adquire a verdade E não há vendas Adquire a sabedoria Instruções e inteligência Adquire a verdade E não há vendas Olha para quem está do seu lado Adquire a verdade E não vende ela Não vende Não vende Para ficar bonitinho Com o mundo não Porque se você ficar Com a verdade Você vai ser perseguido Porque se você ficar Com a verdade Você vai ser punido Se você Se você ficar Com a verdade Vão falar mal de você Que falem Que punam Que não gostem Mas não Venderei a verdade Porque a verdade É Jesus Cristo E eu não posso Trocar a verdade Pela mentira do demônio Não posso 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 Posso dar um conselho Para as famílias? Se vocês estiverem Assistindo uma série Que vai contra As verdades da família Do casamento Da vida cristã Diga para a sua família Essa série Não mais entra Dentro dessa casa Eu não vou vender A verdade Esta série não Pode ver outras Essa daí não Por quê? Porque ela é mentirosa Ela destrói Os nossos valores Esta série não Este programa não Esta música não Esta atitude Dentro de casa não Ideologia Dentro de casa não Eu não vou vender A verdade Mas o mundo Quer impor Ei O mundo quer impor A prova A prova Quem não está Enxergando É o que nós Assistimos na abertura De alguma coisa Que vocês sabem O que é Nessa abertura Que a gente viu O que está acontecendo Ali? Imposição Não é perguntando Para a sociedade Se gostamos ou não É imposição De uma ideologia Não vão perguntar Para você Não vão perguntar Para você Não vão perguntar Se isso foi bom ou não Não vão perguntar Se você quer ou não Eles vão impor Porque o diabo Não sabe apresentar O diabo sabe impor Mas você é de Deus Você não é de ideologia Nenhuma Você não é de partido Nenhum Você não é de ser humano Nenhum Você é de Jesus Cristo A tua família É de Jesus Cristo Você pertence a Deus Portanto lute Pela sua família Lute pelos valores Da sua família Não negue a verdade Não renuncie a verdade Não vendas a verdade E pode acontecer Que quem vendeu a verdade Vai começar a ganhar muito dinheiro com isso Que eu fique pobre Que eu passe necessidade Mas eu não venderei a verdade Para ganhar o dinheiro do demônio Para ganhar Aquilo que o demônio tem para me dar Não venderei a verdade Passemos necessidade Percamos a nossa reputação Que os outros achem Que minha família é retrógrada O importante é que você não venda a verdade Sabe porquê? Abra a sua Bíblia Olha o que Jesus Vai falar Para você Mateus Capítulo 10 Mateus Capítulo 10 Versículo 32 Versículo 32 a 33 É Jesus Que vai falar com você Mateus 10 32 a 33 Leia comigo Portanto Quem der testemunho de mim Diante dos homens Se você não tiver medo da verdade Diante dos homens Também eu darei testemunho De você Diante do meu pai Que está nos céus Se você não tiver medo da verdade Filho Eu também não terei medo De apresentar você Para o meu pai Agora Aquele Porém que me negar Diante dos homens Para ficar bonitinho Porque estão me perseguindo Porque vão falar mal de mim Se você Para ficar bem com os homens Aquele porém que me negar Diante dos homens Também Eu O negarei Diante De meu pai Que está nos céus Você quer ser aceito pelo pai Ou você quer ser negado pelo pai? Para ser aceito pelo pai Você não pode negar a verdade Nessa terra Enquanto você viver Você defende a verdade Enquanto você viver Você defende a verdade Como Paulo diz Oportuna Inoportunamente Você prega Você exorta Você com paciência Defende a verdade Você não vai para as fábulas Primeira tentação de Jesus Colocar as coisas materiais Acima das Espirituais Segunda tentação de Jesus Manipulação da verdade Terceira tentação de Jesus Volte para Mateus Capítulo 4 Versículo de 8 A 10 Mateus 4 De 8 a 10 O demônio transportou Uma vez mais A um monte muito alto Ele mostrou Todos os reinos do mundo E sua glória E disse-lhe Eu te darei tudo isso Se prostrando-te Diante de mim Me adorares Olha o que o demônio Está falando Jesus Você é Deus Mas eu quero que você me adore Respondeu-lhe Jesus Para trás Satanás Quando o diabo vier Você tem que falar o que para ele? Quando o diabo vier Você tem que falar o que para ele? Para trás Satanás Isso é palavra de Jesus Não foi São Bento Que criou isso não Vai para trás Satanás Pois está escrito Adorarás o Senhor teu Deus E só a ele servirás Terceira tentação para a família É começar a servir outros deuses Abra a sua Bíblia Em Mateus Capítulo 6 Versículo 24 A Bíblia vai deixar claro Que você não tem como seguir dois Você só pode seguir um Ah, mas eu quero seguir a Deus E quero seguir o mundo Não, não tem como Vamos ver agora Mateus capítulo 6 Versículo 24 Leia comigo Ninguém pode Servir a dois senhores Porque Ou odiará um E amará o outro Ou se dedicará a um E desprezará o outro Você está vendo? Não tem como amar os dois Ou você ama um Se você amar um Você despreza o outro Não tem como amar os dois Ao mesmo tempo E aí Jesus ainda fala Não podeis servir a Deus E a riqueza Está claro sim ou não? Agora alguém pode estar falando assim Preste atenção que eu estou terminando essa pregação E essa parte final é séria Alguém pode estar dizendo assim Eu não sirvo outro Deus Eu não tenho idolatria Porque para muita gente Idolatria É só quando você faz o bezerro de ouro Inclusive os nossos irmãos De outras denominações Ficam criticando a gente Dizendo que a gente faz idolatria Alguma imagem Então para muita gente hoje Idolatria parece que é só o bezerro de ouro Eu quero provar a você que idolatria É quando você tira Deus da jogada Para colocar outra coisa E agora vamos aprender com Paulo O que é idolatria Que não é só bezerro de ouro Abra a sua Bíblia Vamos ver se na sua casa tem idolatria? Olha para quem está do celular e diga Vamos ver se na sua casa tem idolatria agora Colossenses Colossenses Capítulo 3 Versículo 5 Colossenses capítulo 3 Versículo 5 Mortificar e pôs os vossos membros No que tem de terreno A devassidão A impureza As paixões Os maus desejos A cobiça Que é o quê? Uma idolatria Idolatria é tudo isso aqui Idolatria não é só bezerro de ouro Será que na sua casa tem alguma coisa dessa impureza? Agora abra a sua Bíblia em Romanos Capítulo 1 Romanos Idolatria é quando você coloca o homem no lugar de Deus Primeira Romanos Capítulo 1 de Romanos Versículo 25 Romanos Romanos capítulo 1 Versículo 25 O que está escrito aí? Trocaram A verdade de Deus Pela Mentira E adoraram E serviram A criatura Em vez do Criador Que é bendito pelos séculos Ou seja Quando nós colocamos Pessoas no lugar de Deus E isso é idolatria Quando você coloca político no lugar de Deus E isso é idolatria Quando você coloca pessoas que você ama muito no lugar de Deus E isso é idolatria Quando você coloca o teu namorado O teu noivo no lugar de Deus E isso é idolatria Abra a sua Bíblia Abra a sua Bíblia Em Efésios Capítulo 5 Versículo 5 Efésios 5 Versículo 5 Porque sabei o bem Nenhum dissoluto Ou impuro Ou avarento Verdadeiros Idólatras Terá herança No reino de Deus Veja Paulo está dizendo Que é idolatria A impureza É idolatria A pornografia Eu posso dizer isso O que mais vende no mundo É pornografia Se você é Viciado em pornografia Vive de pornografia Homens e mulheres Isso é uma idolatria Paulo está falando Impureza é idolatria Avareza é idolatria Você está entendendo Sim ou não? Primeira Coríntios Capítulo 6 Primeira Coríntios Capítulo 6 Versículo de 9 Versículo de 9 A 10 Preste atenção nessa palavra Olha o que é idolatria Não é só o bezerro de ouro Acaso não sabeis Que os injustos Não hão de possuir O reino de Deus Não vos enganeis Nem os impuros Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os devassos Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os difamadores Nem os assaltantes Hão de possuir O reino de Deus Tudo isso Te afasta do reino Portanto a primeira tentação De Jesus Colocar os bens materiais Acima dos espirituais Segunda tentação de Jesus Manipulação da verdade Terceira tentação de Jesus Servir outros deuses Impureza Avareza E as coisas deste mundo A tua família Precisa dizer não A todas essas coisas Amém Para terminar Último versículo bíblico Efésios Capítulo 4 Versículo 27 Efésios capítulo 4 Versículo 27 O que que está escrito aí Não deis lugar Ao demônio Pegue tua mão Bem alta E diga comigo Eu não vou dar lugar Ao demônio O que que Jesus falou Para o demônio Na última tentação Vá para trás Satanás Quero convidar você A ficar de pé Assim como o demônio Tentou Jesus O demônio vai tentar A sua família A sua família Está em combate espiritual Ficou claro isso? Dê a mão Para a pessoa Que está do seu lado E diga Nós vamos vencer Em nome de Jesus Nós vamos vencer Em nome de Jesus Nós não vamos dar lugar Para o demônio Nós não vamos dar lugar Para o demônio Vai para trás Satanás Vai para trás Satanás Dê a mão Para a pessoa Que está do seu lado E diga Nós não vamos mais Nós não vamos mais Colocar as coisas materiais Colocar as coisas materiais Acima das espirituais Acima das espirituais Primeiro reino Primeiro reino O resto vem por acréscimo O resto vem por acréscimo Não vamos mais manipular a verdade Não vamos mais manipular a verdade Não vamos vender a verdade por nada Não vamos vender a verdade por nada Na minha casa Na minha família Na minha família Não tem espaço para ideologia Não tem espaço para ideologia Que são as mentiras do demônio São as mentiras do demônio Para destruir minha família Para destruir a minha família E na minha casa Na minha casa Eu só vou servir a Jesus Eu só vou servir a Deus Eu não servirei o mal Eu não servirei o mundo Porque a minha família é de Deus A minha casa é de Deus Diga forte, a minha família é de Deus A minha família é de Deus A minha casa é de Deus Canta essa canção Da minha vida, Ele é o Senhor Da minha casa, Ele é o Senhor Da minha família, proclama isso Jesus é o Senhor Se a tempestade vem, Ele é o Senhor Se a cruz pesar, Ele é o Senhor Em meio às batalhas Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor É o Senhor O Salvador Amém 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma